O Ministério das Comunicações reajustou a tarifa dos serviços postais e telegráficos nacionais e internacionais prestados exclusivamente pelos Correios. A correção média autorizada para este ano é de 4,29% para serviços nacionais e internacionais. O valor corresponde ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do período de janeiro a dezembro de 2020. A portaria publicada nesta segunda criou uma tabela de preços com base no peso do produto e de acordo com o país e localização do envio e destino. A nova tabela incidirá nos serviços como carta, telegrama, malote e franqueamento autorizado de cartas da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. O primeiro porte para correspondências de até 20 gramas da carta e aerograma nacional passou para R$ 2,12. As cartas e cartões postais internacionais na modalidade econômica passam a custar R$ 1,74 na primeira faixa. Já o telegrama nacional redigido pela internet passa a custar R$ 8,90 por página. O fonado ficará em R$ 10,74. Os produtos como o Sedex, Pac e Mala Direta não tiveram alterações na tabela de preços. Reportagem Laísa Lopes.